Por gentileza, me dá o primeiro caso de hoje, a primeira reportagem. Põe no ar pra quem está chegando agora. Sete pessoas estão envolvidas em um roubo ali em uma loja na Avenida General Mello, aqui mesmo na capital. Uma loja no ramo de segurança, é isso mesmo, portão eletrônico, cerca elétrica, enfim, produtos de segurança. O patrão, no caso a vítima, teria acionado os policiais porque desconfiou que estavam assumindo algumas coisas, alguns produtos ali da loja. Os policiais do raio, então, rapidamente abriram as investigações, começaram as buscas e chegaram a sete pessoas. O detalhe que chama a atenção é que todas essas sete pessoas trabalham lá no local. Olha só que curioso. Nós conversamos com os policiais envolvidos nessa situação e eles explicaram tudo para a nossa equipe de reportagem. Recebemos a informação através do proprietário da loja, né, que os seus funcionários estariam furtando o material no momento que ele saía para resolver problemas particulares da loja. Deslocamos até lá, em conversa com ele, ele nos indicou o funcionário, em conversa com os funcionários eles entregaram todo o material, R$ 8.900,00 de produtos que eles já haviam, de materiais que eles já haviam vendido para terceiros, né. Deslocamos até a residência desses funcionários e ali foi recuperado todo o material, o portal eletrônico, o cerca, todo o equipamento para segurança eletrônica, né. E prontamente eles começaram a entregar e falaram que, enquanto o patrão saía, eles faziam todo esse trabalho aí para furtar os materiais da loja. Praticamente todo o corpo de funcionários da empresa estava envolvido nesse delito em si. Não é comum, mas sempre que a gente tem notícia de alguma situação nesse sentido, a gente tem feito algumas intervenções. Os policiais com muito boa vontade, muita labuta, muita coragem, desceram inclusive em Vazegrande, outras regiões aqui da Grande Cuiabá, para conseguir fazer a localização dentro de residência, nas residências indicadas. Recuperou dinheiro, né, a gente percebe que também não é comum a gente conseguir recuperar tanto dinheiro, mais de R$ 8.000,00 apreendidos pela guarnição. Então tudo isso demonstra seriedade e esse compromisso que a Polícia Militar e o Raio, o Grupo Raio da Polícia Militar tem com a sociedade Cuiabana e Mato Grossense. Por que você resolveu roubar uma loja onde você mesmo trabalhava, amigo? Nada declarado, amigo. Você tem passagem? Tenho. Você é o funcionário que trabalha ali naquela loja ali na região do Jardim de Itália, é isso? Isso. E por que você está aqui então? Porque eu comprei o motor dele. Chega aqui mais de olho cruz. Aqui são outros quatro que participaram disso aí. Amigo, por que você resolveu roubar o local lá onde você mesmo trabalha? Fiquei sabendo, foi pouco tempo. Oi? Fiquei sabendo, foi pouco tempo. Ah, entendi. Então aí, por causa disso, você resolveu ajudar toda essa galera aqui a roubar os produtos lá? Não. Você tem passagem? Não? E você, amigo? Por que você resolveu fazer isso? O senhor já foi preso por tráfico? Já? Quantas vezes? Tá aí. Alguns quiseram falar, outros não. Direito deles, né? Até porque agora vão ser entregues ao delegado de plantão para tomar as medidas cabíveis aí. A gente registra o funcionário, dá toda a liberdade, tem todo o acesso aos produtos, à empresa, né? E aí o funcionário, infelizmente, ele acaba fazendo essas coisas ilícitas, né? E eu quero agradecer aí todo o comando do CIOSP aqui, da equipe Raio, né? Que é o comandante que acompanhou o caso e resgatou vários produtos aí que estavam extraviados, que foram vendidos, né? Então, quero parabenizar aí toda a equipe. A equipe do Tenente Coronel, o Ex-Mensandro, já saindo aqui para a próxima situação. Então, quero deixar registrado aqui o excelente trabalho desses policiais que estão todos os dias nas ruas para deixar a nossa população em paz. Agora, todos serão entregues à central de flagrantes aqui para explicar toda essa situação. Uma baita ocorrência, hein? Parabéns aos policiais do Raio por mais esse trabalho. As imagens são dele, Júlio Cruz, apoio técnico de Marcos Alexandre, aqui. Agora, Kaique Alves, para a TV Cidade Verde. Olha, eu fico pensando no seguinte. O cara, ele abre as portas do estabelecimento comercial dele, ele emprega esses caras, dá uma oportunidade para os caras trabalharem. E ao invés de terem gratidão pelo patrão, gratidão pelo trabalho que foi dado, não. Os caras dão é prejuízo. Não são trabalhadores, são vagabundos. Vagabundos. Se aproveitam da confiança depositada do patrão, a confiança que o cara deu para os quatro. Quatro não, tem mais envolvidos ali, né? Cinco ou seis. Os caras se aproveitam da confiança, se aproveitam que o patrão abriu as portas do estabelecimento comercial para roubarem a própria loja que trabalhavam. E quando chegam na delegacia, querem esconder o rosto. Eu queria a cara desses vagabundos para mostrar aqui, porque se eles forem liberados amanhã ou depois, para eles não irem pedir emprego em algum estabelecimento comercial aqui e cometerem o mesmo crime. Porque pau que nasce torto, não endireita. Já diria a minha avó. Os caras são vagabundos. Canalhas. Como é que você emprega o cara, você assina a carteira de trabalho dele, você dá um plano de saúde para ele, você dá um vale alimentação, você insere o cara no mercado de trabalho. E o que o cara faz contigo? Quando você sai, o teu próprio funcionário vai te roubar. Tá aqui, meu povo. São vagabundos. São cretinos, canalhas. Vagabundos. Não tem outra palavra para definir o meu sentimento e o que eu penso a respeito desses canalhas.